Sim, eu sei que saiu o primeiro episódio da décima temporada na plataforma de streaming da MC nos Estados Unidos Sim, eu sei, tem um monte de gente que já assistiu, eu já assisti também Mas calma, calma que eu já vou explicar tudo o que vai acontecer nesse vídeo aqui por enquanto, fica tranquilo Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então comigo tá tudo bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo sobre The Walking Dead E eu falei no início, caso você não saiba, saiu sim o primeiro episódio da décima temporada Mas só pra galera que mora nos Estados Unidos e tem o serviço de streaming da MC assinado Mesmo assim, o pessoal vazou e tudo mais Já subiram pra internet, eu já assisti, creio que alguns de vocês assistiram Mas aí você deve estar se perguntando Mas João Vitor, por que você não tá trazendo análise nesse vídeo já e tal, antemão e tal, rápido? Primeiro ponto, eu acho muito quebra de protocolo Quando eu começo a analisar, eu gosto de analisar todas as semanas certinho, né? Nisso pra mim mesmo, eu já preferia analisar semana que vem Não gosto desse trem quando sai antes, sei lá Mas no caso, o segundo ponto, que é o ponto mais relevante É que a maioria de vocês que estão assistindo não viram o episódio ainda, muito provavelmente Aí você vai falar, ah, mas eu vi, ah, mas você quem viu A maioria não viu, fica, relaxa Eu sei que todo mundo tem acesso, mas tem gente que não tem tempo E tem gente que não sabe inglês E legendado, por enquanto, não tem ainda Então justamente por isso eu vim trazer um vídeo pra gente analisar os vazamentos Que saíram do segundo e do terceiro episódio já Com os spoilers e outras coisas, novidades E aí se vocês quiserem, mesmo assim, a análise eu trago no vídeo de amanhã Então coloca nos comentários aí e vamos ver Antes de tudo é claro, vai lá no meu novo canal de games O link tá aí embaixo na descrição e se inscreve Clica no like que é muito importante, me ajuda demais na divulgação E se inscreve aqui pra você não perder nada Rumo a 100k Muito bem, primeiramente eu sei que muitos ânimos aí estão a flor da pele O meu também está um pouquinho, né? Por causa do primeiro episódio Mas o nosso amiguinho The Spoiling Dead Fans vazou O que que vai acontecer, pelo menos quase tudo O que vai acontecer no segundo episódio da décima temporada E no terceiro Então esse vídeo vale até pra você que já viu o primeiro e quer saber e tal Vale sim E vamos começar com esse episódio 2 Que é o chamado We Are The End Of The World Que é o Nós Somos O Fim Do Mundo, né? Dos sussurradores Esse episódio basicamente vai só abordar eles E eu vou ler aqui tudo o que o pessoal escreveu Esse é um episódio inteiramente focado nos sussurradores Como eu falei Mostrando o que a Alpha está fazendo durante a trégua com a Alexandria E as demais comunidades e um flashback dela e de Lydia Ou seja, é um foco na Alpha Vai mostrar como que foi esse período depois das estacas Esse negócio, né? Se brincar pode até mostrar um período aí Que nem está encaixado nessa décima Foi de antes, sabe? Mas também temos um flashback dela com a Lydia Sim, e esse flashback, não sei porquê Me gera algo assim De começar a imaginar que pode ser a Lydia Que vai ser representada naquela criança Que a Alpha salvou do carro pegando fogo Sei lá Mas vamos continuar Um flashback revela como Alpha e Beta se conheceram E o porquê dos laços entre os dois Ainda não descobriremos tudo sobre a vida de Beta antes do Apocalipse Porém, haverá algumas dicas No flashback ele usa uma máscara que não é feita de pele Ou seja, agora partimos pra outro flashback Vai ser rico nesse negócio, entendeu? Nesse segundo episódio vai ser mostrado os dois se conhecendo Alpha e Beta, como que foi isso aí? Foi um negócio pesado? Será que não foi? Fica aquela dúvida Mas um negócio interessante aqui é que inicialmente Não vai mostrar tanto do passado dele Então vai dar algumas dicas e a gente vai começar a ter uma suposição Mas aí você já começa a pensar que se começar a aparecer instrumentos demais Com as coisas de música, você pode já imaginar que ele é um músico E que aquele negócio que vazou em Fear the Walking Dead sobre ele pode estar certo Entendeu? Mas além disso também ressaltaram que aparentemente nesse flashback O rosto dele não vai ser mostrado Eles quiseram arrumar uma forma de que Mesmo mostrando essas formas que eles se conheceram e tudo mais Não revele o rosto dele Ou seja, eles devem estar querendo guardar o rosto dele Pra aparecer só quando ele morrer mesmo Assim como acontece nos quadrinhos, entendeu? E eu não sei porquê, mas esse negócio de máscara que não é feita de pele Me lembra muito Fantasma da Ópera Sabe aquela máscara zona branca? Tá aparecendo pra vocês aí? Que é trem, não sei se de metade, de rosto ou se de rosto inteiro Me lembra algo assim, pode ser algo assim Se fosse, já pode imaginar algo mais relacionado à música Mas além disso tudo, eles completaram no flashback o seguinte O que acontece entre ele e Alpha é muito bom E mostra o quanto ela é destemida e insana Ou seja, temos várias possibilidades dela ter recrutado o Beta, né? Uma delas pode ser que ela conquistou ele na marra, na violência, na brutalidade Mostrando que ela é bruta e ele tem um certo medo e respeito Mas outra também, uma até mais provável, pode ser que ela tenha salvo ele Salvo ele de alguma outra coisa e aí por isso ele tem fidelidade eterna a ela Pode ser algo assim Mas aí vamos pra outro ponto As cenas no tempo presente apresentam Gama, a nova sussurradora Personagem que não está nos quadrinhos Não podemos dizer o que Gama faz, porém há um pouco de atrito entre ela e Beta Quando Alpha demonstra aprovação por ela Ou seja, é aquilo que eu falei Gama vai entrar no presente, então Gama não vai vir do passado Então a história da criança que foi salva no carro dos spoilers que eu vazei Não vai ser a Gama que a Alpha salvou e tal Não, ela vai aparecer depois e a Alpha deve aprovar ela E aparentemente eu sinto um ciúmes aí do Beta em relação a Alpha Parece que não vai gostar muito dessa situação E aí vamos pro último bloco de informações que também é muito interessante Eles dizem o seguinte Vemos um pouco de como eles criam as hordas de zumbis E quando um grupo sai pra atrair mais mortos vivos para a horda já existente É bem legal, este episódio consolida bem o quanto Alpha e Beta são bons vilões Olha, ou seja, além de todos esses flashbacks da Lydia, do Beta A questão da Gama entrar, que é os conteúdos principais Também vai ser mostrado como são as estratégias deles para agregar esse tanto de zumbi Aquela horda imensa que foi mostrada pra gente no episódio 15 Muito provavelmente eles podem acabar mostrando como que foi aquilo lá Eu não duvido nada que possa ter uma cena da Alpha chegando ali nos zumbis alimentando eles De como que eles vão agregar os zumbis em cada região Pode até mostrar exemplos de comunidades que eles atacaram E pessoas que eles destruíram sem mostrar o rosto, só coisa rápida, sabe? E vai ser algo muito interessante, muito animador Me dá muita vontade de assistir esse segundo episódio com esse tipo de informação, entendeu? E sobre o segundo episódio, por enquanto foi isso Mas antes de eu passar pro terceiro, eu queria comentar o seguinte Eu sei que vai ter uma galera nova aí nos comentários Que vai reclamar que eu tô soltando spoiler Que não precisava, que acaba com a graça do episódio Isso pode ser provável porque você não assiste o canal há muito tempo Mas eu sempre falo aqui que eu solto isso aqui Você assiste por sua conta e risco E eu mesmo sei dessas informações e tal Isso não me atrapalha na experiência do episódio Inclusive isso me gera mais expectativa pro episódio ainda Porque eu quero ver a olho nu como que isso vai ser abordado Só de escrita não dá pra saber, entendeu? E aí vamos aproveitar o vídeo, que não tá tão longo assim ainda E vamos falar já dos spoilers do episódio 3 Já vai empolgar a galera, entendeu? Por mais que não seja tudo 100% detalhado The Spoiler and Death Friends não perde tempo Vamos começar com isso aqui Esse episódio 3 chama Ghosts Que em português é Fantasmas E eles dizem o seguinte Alexandria está sitiada por sucessivas hordas de zumbis A despeito de suas defesas E o grupo tem que lutar sem ao menos dormir Pra se livrar de todos eles A cena de abertura é excepcional Olha, com esse primeiro bloco de informações A gente já consegue desvendar um mistério de gravações Que ficou aqui no canal Justamente aquela questão daquelas hordas imensas de zumbis Que estavam gravando lá Vários zumbis chegando Várias cenas Ficaram um, dois dias inteiros gravando zumbi Atacando Alexandria E muita gente falou até Ah, é o Oceano dos Mortos Já estão nesse ponto, sei lá Mas não, é justamente isso Nesse terceiro episódio vão ter vários zumbis Obviamente a mando dos suadores de Alpha Atacando lá os portões, atacando E aparentemente eles vão assim Ser destruídos psicologicamente e fisicamente Pra poder vencer eles todos E não deixar que Alexandria seja tomada Pensa se não vai ser um negócio pesado E eu acho interessante isso Porque a produção sempre cria algo novo Já teve caminhão derrubando Torre pra muro cair E uma horda gigante entrando Mas nunca teve ataques repetitivos De várias vezes Cansando, sabe? Mas vamos continuar com isso aqui Aaron continua a impressionar Mandando ver com sua mão de ferro Nesse episódio Há uma ótima subtrama Na qual ele relutantemente Concorda em deixar Negan Ajudá-lo a eliminar zumbis Sem dar mais detalhes Posso afirmar que este é o ponto alto Do episódio Espero que haja mais interações Entre Negan e Aaron Nessa temporada Olha, se ele falou que é o ponto alto Já não anima a gente tanto Como os episódios anteriores E outros aí Mas aparentemente vai ter um show de gore Nesse episódio que a galera gosta de ver Zumbis morrendo Carnificina O Aaron com aquela mão dele Matando tudo E aparentemente ele vai ser Um dos que vai estar se desgastando demais Matando esses zumbis A ponto dele precisar Ceder a ajuda com o Negan Que vai começar uma relação nova Dos dois ali Que vai ser algo diferente Entendeu? Vamos ver como vai ser isso Como que isso vai ser explorado Espero que de uma forma boa Inclusive eles até completaram Com a informação aqui Depois de todos esses anos O Aaron está sendo Finalmente desenvolvido Como personagem Ele era só o Quatilvantizão Que levou eles pra Alexandria E só ficava ali No entorno No entorno No morre No entorno No entorno Agora sim Aí a gente já pensa Quando um personagem Está sendo desenvolvido demais O que acontece com ele Em The Walking Dead? Morre Não tem nada comprovado Que ele vai morrer Mas eu não lembro De nenhum outro Que tenha acontecido o contrário Mas aí eles terminaram Com o último bloco De informações Que diz o seguinte Há uma sequência Bem assustadora Onde os líderes dos grupos Se encontram com o Alpha Para discutir incidentes recentes As consequências Não são boas Para nenhum dos envolvidos Eles estão claramente Se encaminhando Para um conflito em breve Neste ponto da história Ainda não há indícios De quando Michonne Deixará a série Então meu jovem Estamos falando Muito provavelmente Daquela cena Que apareceu em teasers E no trailer Da Michonne E o grupo Todo mundo E tudo mais Se encontrando Com os sussurradores Lá na divisa Lá nas estacas Mesmo O pessoal Nossos heróis de cá E os vilões de lá Entendeu? Creio que vai ser Uma cena extremamente tensa E pode ser que seja Essa a cena De declaração de guerra Entendeu? Vai ser muito provável Que nessa cena Que a Alpha vai falar Ó a gente Deu o limite Para vocês Vocês desrespeitaram o limite Agora vocês vão sofrer Aquelas coisas Aquelas palavras mais pesadas Que ela fala Sabe? E para completar As informações aqui Eles falaram que Michonne Não saiu ainda É meio óbvio A gente imaginava Porque terceiro episódio Não é possível Que ela ia fazer só isso E até porque sabemos Que nessa cena do encontro deles Tem a Michonne lá também Já apareceu várias imagens Mas então Esses foram os spoilers E os vazamentos Dos segundo e terceiro episódios Coloca nos comentários O que você acha Como eu falei de novo Se você quiser a análise Mesmo antes do episódio Sair oficialmente no Brasil O episódio 1 Coloca nos comentários Que eu faço Para um próximo vídeo Ou se não tiver muita gente Eu vou esperar mesmo Na segunda Certeza que vai ter Eu até preparo antes Mas então Eu queria pedir que você Clicasse no like É muito importante Me ajuda demais na divulgação Se inscreve nesse canal Para você não perder nada Rumo a 100k Se inscreve no meu canal Novo de Games O link está aí embaixo Segue nas redes sociais Está tudo aí embaixo na descrição Um dia eu ainda vou perder o ar Falando esse tanto de coisa Mas enfim É isso aí Um abraço Fui Tchau 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 Tchau